Olá, olá, meu amigo! Como está você hoje? Como é que você está hoje? Espero que vocês estejam bem, Fai. Muito bem, olha, amei, começou nossas aulas Zoom, batei um pouquinho da saudade de vocês. Essa semana nós temos novamente a aula Zoom e eu espero todos vocês lá na aula Zoom, tá bom? Para tirar as dúvidas que vocês tiverem, fazer realizar mais atividades, aprender um pouco mais, tá bom? E agora nós vamos começar a nossa videoaula, ok? Então vamos lá? Let's go! Meninos e meninas, boys and girls, hoje nós vamos continuar a falar sobre personal hygiene, que é higiene pessoal, né? Então nós vamos falar sobre lavar as mãos, tomar banho, né? E manter a limpeza, para a gente manter a nossa saúde, né? E para a gente começar a nossa aula, nós vamos ouvir a musiquinha. Can you wash my hair? Can you wash your feet? I can wash my feet. Can you wash your face? I can wash my face. Can you wash your knees? I can wash my knees. E aí E aí Muito bem! Então nós vimos ali a musiquinha sobre Take a bath Take a bath Tomar banho Você já tomou banho hoje? Nós temos que tomar banho todos os dias Ficar limpinhos e cheirosos E evitar doenças É isso E o que nós usamos para tomar banho? Quais são os produtos? Soap Soap Sabonete Repita aí comigo Soap Isso Muito bom Esponete Esponete Esponja Repeat Esponete Ok Muito bom Shampoo Shampoo É shampoo mesmo, né? Só muda a escrita Né? Towel Towel Toalha Towel Towel Ok? Muito bom Muito bom Vamos pedir Nossa musiquinha Tchau Então, crianças, children, nós nos vemos na aula Zoom. Espero vocês todos lá para aprender mais ainda, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Bye, bye!